E aquele programa de fidelidade que vocês têm lá, funciona bem? Como é que funciona? Como é que é? Ele funciona bem, ele funciona bem, porque tem uma dinâmica que o cliente vai acumulando cacaus. E depois, por exemplo, de acordo com o número de cacaus, tem coisas bem legais. Então, por exemplo, ele pode trocar por diária no Bendito Cacau, que é o hotel da Cacau Show em Campos de Jordão. É um resort maravilhoso em Campos de Jordão. Tem dois anos que a gente inaugurou aquilo lá. É uma delícia. Você não sabe do resort? Não, não sabia que podia trocar por isso. Então, porque sabe o que acontece? Você não está passando o seu CPF na hora que você vai na Cacau Show. Não, passa lá. Tem um monte de experiência. Você entra no site e ele tem lá experiência. Quer marcar aqui? Não, não, obrigado. De não ser simplesmente o cashback, o desconto. Então, tem a coisa da experiência, por exemplo, no Bendito Cacau. Putz, a gente já fez voo de balão com o nosso cliente, que a gente chama de Cacau Lover, que é o nosso cliente da Fidelidade, do Programa de Fidelidade. Tem uma outra coisa. A gente faz já há muitos anos, esse volume aumentou na pandemia. No ano da pandemia, que a gente aumentou e foi um milhão de ovos. E aí a gente não diminuiu mais. Mas há muitos anos a gente faz a campanha da Páscoa Solidária. O que é a Páscoa Solidária? A gente, todo ano, pede para o nosso franqueado cadastrar. Então, já foram 100 mil ovos, 200 mil ovos. E o franqueado cadastrava a instituição local, lá na região dele. A gente manda para ele ovos de Páscoa específicos para doação, porque os ovos não são vendidos. O franqueado não paga um centavo. A gente doa aquilo lá. E o franqueado, ele leva na instituição que ele cadastrou. E aí o que acontece? Essa campanha que foi 200, na pandemia, a gente resolveu fazer um milhão de ovos. A gente doou um milhão de ovos e a gente manteve. A gente falou, cara, não vamos voltar para 300 mil, 500 mil. Vamos fazer um milhão de ovos. Por que eu estou trazendo isso? Uma das coisas que o nosso Cacau Lover faz é também poder participar dessa campanha, indicando instituições para doação. Então, é um programa de experiência que vai, claro, desde um preço menor no ponto de venda, da experiência no Bendito Cacau Resort, de um voo de balão, de poder, então, participar também, fazer uma associação junto com a Cacau. Então, inclusive, não sei se podia falar, acho que pode falar. A gente, inclusive, escreveu esse programa. Vai ter o prêmio de varejo, de inovação no varejo do Ibevar. A gente escreveu esse programa e vamos ver o que vai sair nos próximos dias. Nos próximos dias tem a premiação. Então, escrevemos dois programas lá. Esse e o programa da Loja Container, que esse é um xodó para mim, né? Então, é um programa bem legal. Eu acho que esse é um que você poderia explorar aqui. Acho que a Loja Container, pela facilidade, como que, quão transformador foi isso? E como que é essa dinâmica? Vocês que produzem o Container, tem um parceiro, é vendido, é locado. Hoje tem a possibilidade de locar o Container, né? Putz, isso aí, cara, colocou a gente num outro patamar de capilaridade e de velocidade de expansão. Por quê? A gente tinha, até então, predominantemente na rede, a Loja Smart, investimento a partir de 160 mil reais, a Loja Águia, investimento a partir de 250, 260 mil reais. E a gente sempre teve demandas, seja de cidades menores, seja de bairros de cidades grandes, né? Putz, cada bairro de São Paulo é uma cidade e tal, por exemplo. E que a gente, olha, se a gente colocar uma loja Águia, uma loja Smart, tem demanda, mas o payback, que a gente procura oferecer um payback em torno de 18 a 24 meses, que vai para 48, 60 meses, não faz sentido. Putz, e um modelo de loja? E a gente começou a estudar, a gente lançou a Loja Container em 2021, mas a gente vinha pesquisando um modelo como aquele desde 2018. E desenvolvendo com fornecedores, e embora a gente chame Loja Container, ela não é metálica, não é o container marítimo, porque derrete chocolate ali, né? E a gente ia desenvolvendo um fornecedor para fazer... Ela é modular. Ela é modular, é isso. Quando a gente fala para o nosso fornecedor Loja Container, ele fica bravo, porque ele fala Loja Modular. Eu falo, cara, mas a gente falar no mercado Loja Modular, o público em geral, ele não vai visualizar um container. Ela não tem a mobilidade de estar assim, putz, essa semana eu estou aqui, essa semana que vem eu estou lá. Mas ela tem a mobilidade de falar, cara, eu instalei essa loja aqui, mas o fluxo mudou, teve alguma coisa aqui. Putz, a gente pega isso aí numa plataforma, coloca ela no Munk e muda para ali. Em duas horas, em três horas, para o outro lado da praça, para o outro bairro da cidade. Então tem essa possibilidade. E o franqueado recebe, hoje, inclusive, estava brincando com as meninas, de novo, nem todo mundo vai lembrar das indústrias Acme, mas o franqueado recebe aquela solução praticamente pronta. Por quê? Então, vamos lá. A gente desenvolveu esse modelo... E ele comprou o aluno. Chegou já. A gente pesquisou, desenvolveu, putz, como é que vai, passaram alguns fornecedores, e aí a gente chegou num fornecedor que a gente falou, cara, acreditamos que esse cara tem a solução adequada para a gente. Colocamos para funcionar no pátio de estacionamento de um supermercado no interior de São Paulo, quente para caramba o lugar, propositadamente. Funcionou lá de janeiro até agosto. Uma franqueada que é parceira nossa há muitos anos. Cara, brava. A gente adora, adora a franqueada. De paixão, sério. Que vive o negócio. Ela é vive o negócio. E ela, assim, é sangue quente. A gente falou, se der certo com a Marcinha, vai dar certo com todo mundo. E colocamos lá. A gente foi, então, em agosto, olhar, claro, acompanhamos, mas agosto era o final. E chegamos lá, ela falou, cara, eu quero cinco. Ah, funcionou. E assim, ficou linda a loja e tal. A gente falou, cara, deu certo. Putz, vamos franquear esse modelo. Só que quando a gente colocou na ponta do lápis, ia ficar em torno de 150 a 160 mil reais. Ela caiu no mesmo lugar que eu estava da loja Smart. Só que a gente acreditou tanto nesse negócio que a gente falou, vem cá, se a Cacau Show adquire esse ativo, o módulo, dois aparelhos de ar-condicionado, porque tem o aparelho de ar-condicionado da área de loja e tem um estoquezinho ali, e a mobília. Putz, vai para a conta. Ah, não, aí a gente consegue colocar no mercado algo em torno de 70 mil reais. Pô, fechamos. Então, a Cacau Show comprou esses módulos, é um ativo da Cacau Show. A gente loca essa solução para o franqueado. Então, ele recebe, ele não precisa investir no mobiliário, no módulo e nos aparelhos de ar-condicionado. Então, ele tem uma locação de 399 reais por mês, que é super ok, para ter esse mobiliário. Ele recebe. E aí, qual foi a articulação que a gente fez com os fornecedores? Pela loja toda. 399 pela loja toda. Pela loja toda. Ar-condicionado. Imobiliário. E qual foi a articulação que a gente fez com os fornecedores? A gente falou, fornecedor de imóveis, que é um fornecedor nosso, está lá em Curitiba. Você vai mandar o conjunto de imóveis lá para o fornecedor dos módulos. Fornecedor de ar-condicionado. Você vai mandar os aparelhos lá para o... Então, quando esse container sai para ir para o franqueado, ele sai com a instalação elétrica e hidráulica pronta. Não é exagero dizer que ele praticamente plugou na tomada em uma rede hidráulica. Ele contrata lá um instalador de ar-condicionado para instalar no local. Sem banheiro, lógico. Não, não tem banheiro. Tem banheiro. E ele contrata, se necessário, porque se for uma pessoa mais desenrolada ali mesmo, monta um montador dos móveis. Então, ele coloca chocolate para vender. Então, claro, que aí o que ele investe? O investimento caiu absurdamente. Foi para menos de 80 mil. Por que ele investe isso? O que está nesses 70, 80 mil? Porque ele compra computador, ele pode colocar mesinhas ali fora se ele quiser do lado externo, por exemplo, equipamento de automação, o estoque inicial, a taxa de adesão está nisso aí. Então, às vezes o cara, ele vende o gelato, porque a gente dá para comercializar o gelato nosso também no container, mas ele quer comprar um carrinho, a gente tem um carrinho personalizado para deixar do lado de fora como uma sinalização. Então, por isso que ele acaba investindo ali. Mas é um investimento super competitivo, está dando um payback acima do esperado, do tempo, a relação payback está melhor do que o esperado quando a gente lançou esse projeto. E a gente deve chegar ao final desse ano em torno de 900 a 1.000 lojas containers instaladas. No ano de 2021, que a gente fez 500 lojas, 240 foram lojas containers. Então, ele está representando algo próximo ali de 45% desses últimos 3 anos em cada ano da expansão. Está sendo um negócio super legal. E por que é legal também? Ah, claro que é legal, não cresceram e tal. A gente passou a descobrir um universo de franqueados que é aquele cara que confia na marca, que era 75% dos nossos cadastros, que a gente não tinha um modelo de negócio para oferecer para ele. Mas, a gente não, juro que a gente não pensou o seguinte, nas revendedoras. A gente reativou a venda direta já tem uns 8 anos e a gente abriu o ano passado pelo menos 50 lojas containers com revendedoras que se tornaram franqueadas. Olha só que legal. Quer dizer, se oferece uma sessão... Um plano de carreira. Dentro do empreendedorismo para essas pessoas. Então, é muito gostoso quando tem uma revendedora que começou vendendo porta a porta ali e aí ela tem a loja dela. Agora a gente tem revendedora que já tem 3 lojas containers. Que legal. Isso é super legal. Parabéns, hein? Transformador, né? O projeto. Porque você dá acesso... Você cria propósito no crescimento. Não é assim. A gente tem uma... Não é dinheiro pelo dinheiro. Você está ajudando a fomentar e melhorar a vida das pessoas. A gente fala isso não. Hoje não é só acesso ao produto, é acesso ao empreendedorismo. É empreendedorismo, a dignidade, entendeu? E sem restrição, né? Você gosta daquele... Acho que tem um DNA muito parecido nas duas, como eu disse. A história do francado que de fato opera. Não basta só ter a grana, né? E aí, às vezes, o cara está com o nome sujo. Às vezes, o cara teve dificuldade, não consegue se recolocar, é um pouco mais velho, teve um problema... Beleza, vamos lá. Vamos lá. Você está afim de trabalhar? Abraça a marca. A gente tem uma colega da expansão lá, a Ana, e ela criou essa frase, a gente fala, Ana, não tinha coisa melhor para definir a nossa vida. Ela fala, nunca será só mais uma loja. Na época, você fala, putz, abrir uma e-sema, nunca vai ser só mais uma loja. Para aquela pessoa, essa loja tem uma história, né? E isso é um... Não é um contrassenso, mas isso é um desafio para a expansão acelerada, né? A gente vive uma fase no fronteizing em que você vê a matéria lá, negócio que você não precisa trabalhar, em que o modelo da expansão acelerada está em cheque, porque ele pode não ser um modelo responsável quando você quer vender o negócio pelo negócio, quando você infla expectativa, o que é perigoso, né? E acho que a Cacau mostra que dá para ter expansão acelerada com responsabilidade. Vocês têm isso, né? É perfeito, porque assim, vamos lá, primeiro, precisa ter mercado, né? Se você não tem mercado, você pode já conseguir abrir, depois você não sustenta. Tem uma outra coisa que eu costumo falar com a turma, né? Eu falo, gente, a gente fez nosso primeiro grande salto que foram as 500 lojas em 2021, só que a gente demorou 20 anos para conseguir fazer 500 lojas em um ano, né? Então tem uma história. Tem indústria que sustenta isso, que sustenta esse modelo. Tem uma coisa também que a gente teve, historicamente, até 2020, nosso crescimento era 60% com novos franqueados, 40% com franqueados da base. De 2021 para cá, inverteu. A gente vem com 60% com franqueados da base, fazendo novas lojas, e 40% com novos franqueados. E a gente tem mecânicas internas também. Que facilita a implantação. Facilita a implantação. Cada franqueado que tem mais uma loja, ele é um cartão de visita. E aí a gente também fez programas de incentivos para esse franqueado fazer uma nova loja. E tem uma série de alavancas internas para a governança desse processo. Por exemplo, todos os executivos têm uma das metas, é bônus, uma das metas dos executivos é a lucratividade média da rede de franquias. Então, o diretor de indústria não tem nada a ver com a lucratividade média. Tem tudo a ver. Se ele não consegue cumprir o plano de programa, o CMV, o plano de produção, a entrega, se faltar chocolate na loja, ele vai vender menos, vai lucrar menos. O gerente executivo de expansão não tem nada a ver com a lucratividade da loja. Não, tem que abrir a loja no lugar certo, tem que procurar o perfil certo. A meta de ser lindo o primeiro ano de uma loja nossa é a meta da expansão, não é a meta de operações comerciais. A gente tem a meta de que aquela loja até o 31 de dezembro daquele ano atinja tal selim. Aí depois ele continua na operação. Não é só mais uma loja, tem que abrir bem. Não basta abrir. Nesses últimos três anos, pela interface que o consultor de campo nosso tem com o processo e pelas metas, ele passou a ter meta de crescimento na área dele, na região dele. E aí a gente sempre teve esse recepulto, mas esse cara tem meta de crescimento, ele vai abrir e a gente passou a ter meta, passou a ter prêmio, só que a gente fez o seguinte, olha, aproximadamente 30% desse prêmio ele recebe quando inaugura a loja e outros 70% 12 meses depois da loja inaugurada se ela estiver performando dentro do business plan desenhado para o primeiro ano. Então tem uma série de alavancas para que esse negócio seja saudável. Que legal. Eu quero estar aí, mas tantos anos, estou indo para 20 anos, olhar lá na frente de novo e falar, pô, estamos com a minha séria. Isso é algo muito legal. É.